Aí! Pega a referência mas não copia o tema não filha da puta É o T-Dark porra, pisão piranha Ela não me ama mas me mama, de 4 na cama Ela não me ama mas me mama, de 4 na cama Eu cavoquei, cavoquei, cavoquei Potei, sou que? Porque você quer piranha Cavoquei, potei, sou que? Porque você quer piranha Cavoquei, potei, sou que? Porque você quer piranha Vai cabucetar no chão, vai cavoquei, potei, sou que choquei Potei, 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 sanguea Vai cabucetar no chão vai com que as puta, as puta do jota Vai cabucetar no quinta no quinta Sentando calçada Vai cabucetar no quinta, no quinta, no quinta Można slowing up! Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá boicetá no chá As cótas, cótas do jó, vai com a boicetá no chão Ela não me ama, mas me mama, uns quatro na cama Não me ama mas me ama De quatro na cama Eu pavoquei, pavoquei Aí, potei, soquei Porque eu sei que é piranha Avoquei, potei, soquei Porque eu sei que é piranha Avoquei, potei, soquei Porque eu sei que é piranha Nãocę fé da alma, mas não vá Não vá donar pra nãoatra Pavoquei, potei, soquei Porque eu sei que é piranha Aí, pega a referência, mas não copia o tema não Filha da puta É o Tindak, porra Bizão, piranha